Vamos ver que esses dois aqui saem de tal Desce! Desce! Vem a vez que você vai dar essa de você Vou a lá na ilha A mãezinha A mão por mim É só Lá me canta, lá me canta Lá me canta, lá me canta Lá 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 Vizora, vizora Direita, direita Joel, joelho, vitor Atrás Basta o que você Dizão, dizão Dizão, abril Abriu, abril Joel, joelho, vitor Atrás Detrás Aí, casete Vocês são demais Dizinho, dizinho Dizinho, dizinho Dizinho, dizinho Dizinho, dizinho Vitor 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 Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, 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 vamos. De frente, de frente, aí. E o pulo lançado. Já rodeou? Aí, muito, 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 muito.